Música Mamãe me dá um beijo de bom dia Papai me leva pra passear Vovó não para de cantar Vai cozinhar um pouco de fubá É dia de brincadeira Hoje não tem escolinha Fim de semana é assim A família reunida só pra mim Música Eu gosto de passear no parque Andar feliz no carrossel Comer pipoca no sol Brincar de aviãozinho de papel É dia de brincadeira Hoje não tem escolinha Fim de semana é assim A família reunida só pra mim Música Mamãe me dá um beijo de bom dia Papai me leva pra passear Vovó não para de cantar Vai cozinhar um pouco de fubá É dia de brincadeira É dia de brincadeira Hoje não tem escolinha Fim de semana é assim A família reunida só pra mim A família reunida só pra mim Eu gosto de passear no parque Andar feliz no carrossel Comer pipoca no carrossel Comer pipoca no sol Cade de aviãozinho de papel É dia de brincadeira Hoje não tem escolinha Fim de semana é assim A família reunida só pra mim Tchau 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 Tchau, tchau.